O ministro Argrif nos transmitiu ontem, no dia 17 de maio, uma análise feita pelo subchefe de assuntos jurídicos, onde se faz duras críticas ao decreto assinado e publicado pelo presidente. Esse decreto, esse que a ministra mencionou, e que após a assinação do presidente, ficou quase 30 dias para ser publicado pela presidência. Então, basicamente, a crítica central que é feita é a crítica de que, na legislação anterior, a presidente da República possuía uma reserva técnica que dava para atender, segundo está escrito aqui, situações emergentes de acordo com critérios menos rígidos. E, portanto, essa é a crítica que é feita, é o rigor dos critérios para a sessão de imóveis. Nós sabemos que vários desses imóveis hoje são ocupados por funcionários do período Collor, conforme a imprensa tem denunciado. E, justamente, na reserva da presidência, a maior parte desses funcionários estão lá. Por isso que o decreto impôs critérios rígidos. E são esses critérios que são criticados. Também se critica o fato do decreto prever publicação no diário oficial dos nomes dos ocupantes, porque diz que isto colocará ou criará situações de foco de pressão. Essa é a expressão literal utilizada pelo subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Uma outra questão que me indispôs com a corte em torno do presidente foi o fato de, numa sessão da Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, onde eu fui convocada para apresentar a proposta de reestruturação da saúde com a implantação do SUS, extinção do INAMPES. No debate, um dos deputados me indagava que outras medidas de reforma do Estado, que estavam sendo implementadas através ou a partir do Ministério da Saúde, e que era um paradigma que a gente queria adotar para outras medidas de reforma do Estado, quando se estivesse reestruturando outros órgãos. Eu citava, entre outros órgãos passíveis, de serem descentralizados, municipalizados, para dar mais racionalidade, mais economia e mais eficiência ao desempenho desse órgão, eu me referi à LBA, e a gente sabe que a presidente da LBA, que é a senhora do presidente da Federação das Indústrias, Confederação das Indústrias, o senhor Albano Franco, então fez uma enorme campanha em torno do presidente e da assessoria do direito do presidente, se sentindo atingida, ameaçada e perdeu o emprego, porque aquela LBA é um absurdo, ela tem mais cargos de DAS do que o próprio Ministério da Ação Social a que ela pertence, ela faz assistencialismo barato, ela faz manipulação política de dinheiro público, junto aos pobres desinformados e de prefeituras desinformadas. Eu não estava, até porque não tinha delegação para isso, dizendo que eu ia descentralizar a LBA, mas se o presidente, em algum momento, me atribuísse a tarefa, como ele me fez em relação à saúde, em relação à LBA, até porque eu entendo do ramo, que eu sou assistente social, trabalhei em órgãos de assistência social a minha vida toda, e tenho suficientemente clareza de que aquele órgão é uma sangria de recursos públicos, e é um cabide de emprego, de cargos de confiança absolutamente dispensáveis para a prestação de assistência pública, perfeitamente possível de ser feita de forma mais eficaz, mais econômica, pelas prefeituras, pelos governos estaduais, pelas entidades recebendo diretamente esses recursos, e isso deve ter incomodado muito as pessoas que estão e que influenciam o presidente da República. Uma outra questão, não posso afirmar isso, porque não tenho como comprovar, mas que há distorções, não diria isso porque não investiguei a LBA, mas há um superdimensionamento de cargos superior, insisto, àqueles que hoje são do Ministério, ao qual essa legião pertence. Por outro lado, eu queria chamar a atenção a um outro caso, passavam para 200, e logo em seguida vieram outros órgãos querendo a mesma coisa, e com isso havia a quebra de um compromisso do presidente comigo, que era de não alterarmos a estrutura de salário daquelas categorias, enquanto não se atingissem 160%, para todos os servidores que ainda estavam com 80%, e enquanto nós encaminhássemos a elaboração de um plano de cargos e carreira, para resolver definitivamente a questão da isonomia para os três poderes, e também no âmbito interno do poder executivo. Então, todas as questões certamente desagradaram ao núcleo central de poder, habituados a agir clientelisticamente, fisiologicamente, a partir de apadrinhamentos. Então, tendo uma área que viemos também na condição, quando estivemos com o presidente, para aceitar o seu convite, que nós queríamos autonomia, independência, delegação plena naquilo que era competência nossa. E independência, inclusive, de substituir pessoas e de compor um quadro de auxiliares, daqueles que já encontramos no aparelho, e aqueles que trouxemos, para que pudéssemos ter segurança, do ponto de vista da capacidade, e do ponto de vista do compromisso dessas pessoas, para um curto espaço de tempo, a gente poder resgatar o papel dessa secretaria. Essa secretaria sempre foi um órgão que meramente fazia tramitação de processos ou disciplinares, ou de nomeação, ou de substituição de servidores, como se fosse um grande departamento de pessoal. Nós fizemos essa secretaria, ou procuramos fazer dela um órgão que deveria influir na reforma do Estado, na racionalização do aparelho de Estado, na democratização desse aparelho e na moralização desse aparelho. Isso foi dose demais para quem não tem interesse com esses compromissos. Eu não estou dizendo isso e seja o presidente, mas eu disse para ele na última conversa que tivemos ainda há pouco, presidente, o senhor está sendo vítima de intrigas, e eu também estou sendo vítima de intrigas, e o senhor tome cuidado, porque aqueles atos que o senhor assina para mandar para o Congresso Nacional, o senhor tome cuidado, porque eles podem trazer sérias responsabilidades e implicações para o senhor enquanto chefe maior da nação. Ele anotou esses dados todos que eu falei aqui, eu falei para ele. Ele se lembrou, inclusive, deixa eu falar, não dá para fazermos ao mesmo tempo a mesma fala. E eu dizia para ele, lembrava aqueles assuntos que eu tratava com ele nas audiências, e ele dizia, nos despachos, ele dizia, e eu prontamente atendi a senhora, eu dizia, sim, é verdade, só que ao passar para o ministro da Casa Civil, ou para outro ministro mais próximo do senhor, era desbarrado, era barrado, era engavetado, e havia uma enorme uma fé em relação às iniciativas que a gente encaminhava. A senhora acha que o governo roubeu o compromisso com a ética, e a senhora acha que... O compromisso com a ética... O governo está na mão da direita? O governo assume agora uma cara de direita, é a cara de Argrives e do Eliseu Rezende. Eu espero que as forças que não têm essa cara, e que ainda estão no governo, e eventualmente possam continuar no governo, não permitam, não só os que estão no governo, mas aqueles que estão na sociedade, e que não trouxeram esse governo para contar com dúvidas que forem, sobretudo comportamentos não éticos, porque isso fere o compromisso maior com a nação. Eu espero que o presidente acorde e perceba que ele não pode transigir naquilo que é o valor maior, não meu, nem quem quer que seja, mas é da nação brasileira, que de forma civilizada, de forma madura, de forma democrática, dando uma lição democracia no mundo, conseguiu fazer a substituição de um presidente, de um governo corrupto, e não vai tolerar de quem quer que seja, que esse passado de triste memória, e que tanto nos envergonha a todos nós, possa ter ainda espaço nesse país. Mas eu ainda acredito no consenso e na honestidade do presidente, não acredito nas manobras, esse tráfico de influências, e essa forma ilegal como se age no núcleo sem poder, o presidente clareza e consciência delas. Mas quem sabe, essa minha demissão, que não fui eu que tomou a iniciativa, eu poderia ter tomado a iniciativa. Ele me telefonou, ele me demitiu por telefone, dizendo que estava detendo a França, e ele ia fazer mudanças no Ministério da Administração, portanto ele ia me substituir. E ele pediu que eu fosse ao palácio, para essa coelha, e ele não deu outro argumento, se não esse, de que ele ia fazer uma mudança ministerial, havia tido situações físicas, de administrar em relação a mim, dizendo que a toda hora tinha que se posicionar, perguntar pela imprensa, determinadas coisas, eu disse, presidente, eu não sou responsável por tudo aquilo que se diz, seja por que fonte sou, e o senhor poderia perfeitamente ter conversado comigo, o senhor talvez me conheça há pouco, e é realmente pouco que o senhor me conheça, a ponto de imaginar que eu pudesse servir a intrigas mesquinhas, porque eu vim para esse governo investindo caro, eu investi inclusive num problema com o meu partido, e me arrependo de ter vindo, porque eu entendo que o país precisava da ajuda de todos nós, e eu me sentia corresponsável por esse governo, já que eu tinha participado ativamente, como então prefeita de São Paulo, como militando do Partido dos Trabalhadores, eu fui às ruas, e participei de todos os atos, pela época e na política desse país, portanto, ninguém mais que eu, ou tanto quanto eu, poderia ter o grau de consciência da nossa responsabilidade, buscando que esse governo desse certo, e dar certo, não é resolver os problemas crônicos e décadas desse país, mas é pelo menos parar as bases, e dar governabilidade, é uma transição, para que ao chegarmos a 95, o país estivesse em condições de governabilidade, e pudesse pelo menos dar confiança e solidez, a consciência da nação, de que nunca mais aconteceriam colos de melo, que se isso faria, mas parece que essa meta, essa autoria, não está chegada ainda nesse momento. Eu sou daqueles que lutam por aquilo em que eu acredito, eu não transigi minimamente em relação, e tudo aquilo que eu encaminhei, se não apliquei, foi por tempos que não me deram, mas todos eu apliquei, o decreto regulamentando os imóveis, inclusive estivei outro dia, com um dos conselheiros do Tribunal de Contas da União, e ele elogiou o decreto, e disse que era um instrumento que ia contribuir bastante, para o licenciamento desse patrimônio público, a questão do Ministério da Saúde, nós conseguimos contribuir, encaminhando ao Congresso, um projeto, projetos e medidas, que vão fazer avançar, não só a área da saúde do Brasil, mas uma perspectiva de reforma do Estado, a questão dos e-stórios, nós estamos com uma sindicância sendo encaminhada, nós encaminhamos ao Procurador-Geral, pedir uma ação civil, portanto, eu não posso dizer, que eu fiquei um dia, sequer, transigindo com o que quer que fosse, e eu tinha esperança, e confiava na minha garra, de lutar por essas coisas, o meu pessoal, e exatamente por essa garra, e por essa determinação, é que nós não tivemos que transigir, porque se tivéssemos que transigir, nós não estaríamos aqui, há muito tempo, alguns dias atrás, quando a denúncia ao ministro, eu tive realmente, muita vontade, de ter deixado o governo, por aquilo, mas, companheiros outros, que tem compromissos semelhantes aos meus, disseram, nós ainda temos, por que lutar nesse governo, até para que ele, não se desvie, dos seus compromissos éticos, e dos seus compromissos, com a retomada do desenvolvimento, por isso ficamos até hoje, e iríamos ficar até o dia, em que pudéssemos ter, transparência, liberdade, e vontade, de vir a vocês, e dizer todas essas coisas, que estamos dizendo hoje, até porque não tivemos, em nenhum momento, que transigir, porque no momento, em que tivéssemos de transigir, nós não ficaríamos, um minuto sequer, nesse governo, e lamentamos, que aquilo que encaminhamos, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho, e aqui quero estender isso, aos meus companheiros, que estão aqui na casa, que eu encontrei aqui, que vão ficar aqui, e que vão ficar depois, eu quero dizer, do quanto, eu contei com eles, e desses companheiros, que vieram de São Paulo, e aqui o nosso presidente da ENAP, nós estamos aí, inclusive com a programação da ENAP, que está em curso, no mês de maio, por convênios que fizemos, com os secretários de administração, dos estados, nós estávamos com uma meta, de treinar, mais de 5 mil servidores, servidores públicos, no país, quando, em 92, o país, só treinou, através da ENAP, nada mais, do que 4 e poucos mil servidores, em um mês, nós iríamos treinar, 5 mil e 200 servidores, e até, se completar um ano, do nosso trabalho, nós teríamos treinado, nada menos, do que 80 mil servidores, que passariam a ser, multiplicadores, de treinamentos, de formação do pessoal, em todo o país, e estarmos contando, com a compreensão, com o apoio, com a confiança, dos servidores todos, do Ministro Federal, por quê? Porque nós nos aliamos a eles, na defesa de uma política, que não contivesse arrocho, nós não admitimos, não aceitamos, políticas de arrocho, porque os dados, econômicos e financeiros, e nós sabemos ver esses números, em outros tempos, secretários de tesouro, secretários de fazenda, poderiam enganar, esse ou aquele ministro, porque não tinham pessoas, que não queriam, ou nunca eram capazes, de fazer leitura de números, nós sabemos, nós temos especialistas, na área de economia, e de finanças, nesta equipe, que demonstra, que o governo, em abril, pagou 21 trilhões, de cruzeiros, de juros, da dívida, interna e externa, representa 800 milhões, de dólares, enquanto em abril, apenas 38 trilhões, de cruzeiros, foram destinados, a pagar servidor público, é a mesma política do Collor, é a mesma política do Sarney, que sacrifica servidores, e sacrificar servidores, é sacrificar o povo, servidor mal pago, servidor desvalorizado, servidor desrespeitado, é reproduzir, na relação com a população, a insatisfação, a frustração, e o desgosto, de não ser respeitado, como trabalhadores, quando nós propusemos, uma política salarial, de reposição de perdas, pelo menos do período, em relação a inflação, nós estávamos com as vistas, na população, a partir dessa política, nós tínhamos mais concessões, dirigindo os servidores, melhor trabalho, e serviço de melhor qualidade, a nossa população, eu quero agradecer, a presença aqui, do meu companheiro, José Cicó, deputado federal, me conhece, nos cárceres, e nos impedia, de nos organizarmos, com liberdade, nós estamos aqui, graças a luta do povo, gozando de liberdade, e de possibilidade, de falar livremente, aquilo que a gente pensa, e é em nome desses valores, que, em relação aos quais, muitos deram a vida, que nós estamos, e estaremos, onde esses valores, estiverem ameaçados. Ministro, quantas determinações, que o ministro Henrique, a gris, para pedir, a demissão da senhora, ao presidente da máscara, e a justiça, a questão dos seus lados militares, e a senhora, estaria, insuflando, militares, com o governo, como é que é, esse assunto, veio a conversa, com o presidente, como é que a senhora, viu esse assunto? Eu acho, eu acho um desrespeito, às forças armadas, que as forças armadas, possam se deixar, subverter, se agitar, por uma mulher, considerada de esquerda, que já foi vítima, da repressão, política, imaginar, que essa mulher, fosse capaz, de subverter as forças armadas, é subvalorizar, as forças armadas, eu acho, que as forças armadas, não devem estar gostando, dessa, dessa, dessa interpretação, que aquele ministro, me parece, ter a cabeça muito pequena, não tem uma visão clara, das coisas, eu acho, que o problema dele, é esse, ele não tem visão política, ele não tem capacidade política, de enxergar as coisas, como é que esse homem, pode, pode assessorar o presidente, politicamente, esse é o problema, além de outros, que estão em torno dos presidentes, o presidente tem boa vontade, o presidente quer acertar, mas isso não é suficiente, por que que eu acertei, por que que eu acertei, em São Paulo, muita coisa, errei em outras, e acertei muito, porque eu soube, me acertei do que tira melhor, quando eu assumo, uma responsabilidade, que é acima, das minhas capacidades, eu procuro, aqueles, que tem mais capacidade, do que eu, e eu dou delegação plena, e é isso, que faz a gente acertar, portanto, a recomendação, que eu dei ao presidente, presidente, cuida melhor, dos teus assessores, vê quem está, em torno do senhor, porque a intriga, está comprometendo, o teu governo, as tuas iniciativas, e isso é muito ruim, para o senhor, então, não, 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 tem tantos outros, não, e em torno deles, tem tantos outros, não preciso dizer nomes, vocês que são peritos, de descobrir coisas, já dei dicas demais, acho que para você, já bate, senão fica sem graça, então, o presidente, não poderia escolher, uma pessoa de filho, já que um deles, pelo menos, esses que ele escolheu, me parece que não são, não são os melhores, eu acabei de dizer, é um presidente bem intencionado, é um presidente honesto, é um presidente trabalhador, mas é um presidente, não quero usar aquela frase, que quando, querem atacar alguém, diz que ele é mal assessorado, não é isso não só, quer dizer, mas, não, não estou dizendo que ele é fraco, as pessoas que estão em torno dele, e ninguém, não pensem, que há solução, de um indivíduo só, seja no ministério, se eu não tivesse, se eu não tivesse, esse batalhão de Brancaliones, que está aqui, esse exército de Brancaliones, que estão aqui, eu não teria conseguido, o que eu consegui, nesses poucos meses, de trabalho aqui, como não teria conseguido, na prefeitura de São Paulo, como não teria conseguido, se não contasse com esse pessoal generoso, aqui, que eu encontrei no ministério, então, ele precisa, de gente mais competente, ele precisa, de gente, com mais, visão política, não basta saber, carimbar processos, não basta saber, passar telefonema, para não sei quem, precisa ter visão política, precisa saber, fazer análise de conjuntura, precisa fazer, articulação política, de alto nível, sobretudo, num governo de coalizão, um governo de composição, um governo plural, não pode fazer, aquela política de cozinha, como certos auxiliares, tem feito, e parece que é isso, que está trazendo o maior problema, para o presidente, agradeço também, a presença de outros companheiros, que estão aqui, o Guxi Ken, o nosso deputado, o Lorival, o Lorival Freitas, e, não tem nada a ver, uma coisa com a outra, eu vou me acertar, ou não competir, a partir, de outras regras, de outros momentos, não tem nada a ver, uma coisa com a outra. O ministro, você não achou, de respeito, para ter sido demitida, pelo telefone, não pessoalmente? É, eu faria diferente, mas se foi assim, o presidente achou melhor assim, então, é bom perguntar a ele, porque que ele fez assim. O partido estava certo, ministro? Hein? Não queria que o senhor, não, eu estava certa de vir, eu estava certa de vir, porque os motivos, as razões, e as motivações, que me fizeram vir, elas estão preservadas, até hoje, a partir de agora, não existem mais, vamos para casa, trabalhar, não vou me aposentar, não vou fazer crochê, não vou ficar na cabeça, na cadeira de balança, eu vou enfrentar, outras lutas, e outras batalhas, se não, amanhã. não sei, ainda tem que arrumar, as poucas coisas, que eu tenho, tá bom? Tudo bem, trabalhar mais ainda o caldo, né, trabalhar mais ainda o caldo, que estava aí, mas eu tenho um estima enorme, um prazer, e um respeito enorme por vocês, vou sentir saudade de vocês, que ficarem aqui, e os que ainda foram para São Paulo, a gente vai se encontrando aí, por essa... mas não fui eu que saí, eu queria ter ficado, para combater aí, para lutar aí, por um índice que fosse mais decente, não sou eu, não é eu que estou saindo, até pela... eu não estou dizendo que estou incitando a greve, que o senhor acha que essa... a senhora que esteve hoje aqui com os grevistas, fez até um discurso favorável aos grevistas, o senhor acha que isso... não é que foi favorável, não, eu é o contrário, eles disseram... não, foi favorável no sentido que eu disse, eu não admito repressão a trabalhadores em greve, greve é direito constitucional, e eu não admito, e liguei para o ministro da justiça, pedi providências, e a repressão, eu disse, olha secretário, eu tenho também muitos anos de experiência nisso, e eu acho que toda a presença ostensiva, de policial, ou de carro de polícia, é um fator de acirramento, e traz complicação, agora, inclusive eu fui cobrada, pelos trabalhadores que estavam lá embaixo, porque eu havia determinado o corte de ponto, eu digo, eu estava cumprindo a lei, e determinamos o corte de ponto, porque greve não é férias, greve não é ponto facultativo, então o trabalhador consciente, ele faz greve como um direito dele, mas ao mesmo tempo ele tem que contar com o ônus, com as consequências, e decidir pela greve, e uma das consequências é ter seu ponto cortado, isso pode ser objeto de negociação na mesa posterior, no final da greve, reajuste de salário que o governo tem dado, desde 92 e também 93, não tem contribuído para o aumento do déficit público, porque tem ficado abaixo da receita, a receita tem ficado, sendo, e os índices de reajuste, não tem sido fator de crescimento do déficit público, logo, o que está fazendo crescer a inflação, e o déficit público, é pagamento de 21 trilhões de cruzeiros, só no mês, de juros, de uma dívida, que o povo brasileiro não fez. Ministra, a mensagem que a senhora mandou hoje, pela manhã, a ministra, dizia, não contribuiu, não foi agotadado, o presidente? Não, absolutamente, eu lhe gritar forte, a greve está ficando acirrada, o senhor não acha importante promover uma reunião interministerial? Reiterei a necessidade de se reunirem os ministros, para poder, pelo menos, abrir negociação com os trabalhadores. Ele me disse que daria um retorno depois, porque ele ia conversar com o presidente, e ele me deu uma resposta ao meio-dia, lá do gabinete do presidente, dizendo que o presidente entendia que fazer reunião de interministérios, interministros, podia trazer os problemas que trouxe na fase passada, e que o próprio presidente ia decidir sobre o índice, com base nos dados, nas informações, que a área econômica ia levar para ele. Foi isso, não haja relação uma coisa com a outra, a manchete aí do Estadão já estava acertada, o Argrimes já havia negociado minha saída. O presidente do governo tem para justificar a saída da senhora, essa trombada em relação ao homem. Não, ele não falou isso, ele disse que ia fazer mudanças no ministério, e começou por mim, e certamente eu... E não, em nenhum momento de estabilidade, alguma falta técnica? Não, pelo menos ele não colocou. Qual era o estado emocional do presidente, quando conversou com a história? Ele estava quente, estava triste, como é que foi a situação de comunicação? É difícil a gente avaliar o sentimento das pessoas, é melhor que ele mesmo diga como ele se sentia. Eu sei quando eu me sentia, eu me sentia tranquila, em paz, decepcionada, mas em paz. Não, não durou muito, não tinha porquê durar muito. Não, uns 10 minutos. 10 minutos. Não, olha, eu estou jacalejada. Depois que a gente está na política, enfrenta mil coisas, a gente se estrutura interiormente, psicologicamente. Eu estou muito bem, vamos para casa, até que chega outra luta. Eu vou fazer a minha camada, oi eu cartão, você se esquece? Filei.